Estou vendo. Olha a ponte também, tá vendo? Consegue ver a sua ilha daqui ou não? Nossa, já tem praia ali embaixo. Nossa, não tinha praia lá não. É mesmo, hein? Nossa, olha uma funda ali. E aqui a gente chegando aqui no Porto Camargo. Nossa, olha a praia aqui. A última vez que eu fui nessa praia era lá em cima só. E aqui ficou bom ou ruim, vó? Não, não, ficou muito bom. Tá vendo? Tudo bem? Deixa eu pegar vocês aqui. Olha a da Geralda aí. Tudo bem, o Sr. José. O namorado tem que dar a volta ali, né? É? Qual que é a ilha, vó, que o seu namorado? Conta aí pra gente. É a ilha de mim mesmo, de sair daqui da volta lá e subir, a ilha de lá. Eu não sei qual que é não. Não, não lembro. Você não sabe? Não. Você vai saber agora. Só pra explicar pra vocês é que minha família mesmo, minha mãe, minha vovó aqui, moravam nas ilhas mesmo, aqui dentro da ilha. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Só que assim, ela morava na ilha e atravessava esse rio nadando aqui, né mãe? Só que... Se você perguntar se eu sei nadar, eu não sei nadar. Não, o Joel e o Joniel cansaram de atravessar os dois canais. O Joniel e o Joniel... Você nadava aqui, mãe? Não, eu nunca atravessei esse canal. O Joel e o Joniel atravessaram isso aqui. Você vai atravessar aqui nadando, é brincadeira. Não é que canal, vamos atravessar. Fazendo tudo mal, olha. A gente vai dar um rolê na praia mineira agora, hein? De barco. Acessoria vindo. Barco ali. Ajuda a mãe, vai mãe. Não, não precisa de ajudar não. Quebraram o blogue? Senta as duas aí na frente. Mas isso aqui não é um bape, não, pintado. Isso aqui é um ônibus. Fazer banho e deixar do joelhão, hein? Isso aqui é um joelhão. Vamos lá. É isso aí. A gente aqui na IMEI. Tão um rolê legal de barco. Aqui hoje também morar, mano. Sai, irmão. Lembrando que eu não sei nadar, nada. Tem um paranazão aqui pra chamar do paranazão. Tem um paranazão demais de minas, mas eu vou, né? Tem um paranazão. Tem um paranazão. E aí, matando saudade? E é isso aí, vamos virando a ilha aqui, nesse mar aqui do Paraná. Olha o portal aqui, o portal da ilha. E esse aqui é o parque da Ilha Grande do Paraná, um parque de preservação. E aí, vamos lá. Olha a minha avó recorrendo aí, ó. Onde vem? Aqui. É, mano, e o Paraná Zelta aqui, ó. Aí, ó. Tá tirando o portal, tá filmando, tá vendo aí. Olha o meu geral. A beleza só tá tirando o portal aqui, ó. Olha a cabeça pra baixo. Olha, eu vou chegar lá na Ilha Mineira. Olha a gente na Paraná, ó. Qual que é aí, Gabriel? Hã? Qual que é? Ilha Mineira? Qual que é? Puta, agora você... Kau, eu vou chegar na linda. Deixa eu chegar na parte da parte da parte. Agora a gente que quer. Olha. Qual que é? Qual que é, Gabriel? Eu, Gabriel, você quer. Eu, Gabriel. Qual que é? Olha o local. E aí, estamos chegando na ilha Que vamos desmorar Estamos chegando Vamos subir Só curtindo, crescendo esse mar do Paranazão aqui Mar do Paraná, imagina aí do que O mar é Paraná Mar do Paraná Mar do Paraná Mar do Paraná Mar do Paraná E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Jorge, onde que era? Aqui mesmo, achei o lugar. Aqui mesmo? É aqui, vamos chegar lá. Vamos um pouquinho, vamos tomar um cafezinho agora em casa. Vamos ver como é que está aí dentro, vamos lá. Vamos lá, vó? Você estava entendendo ideia, você está falando que está morrendo lá. Não, não. Uma natureza transforma o ambiente. Deixa eu pular aqui, vai. E aí, já aprendeu como se transformar, que está cá com isso. E é isso aí, aqui tudo indica, é aqui, ó. E a gente vai entrar nessa mata fechada agora. E aí, Jorge, a gente se entendeu aí já? Pois ainda não, a gente está ligando o salto. Só para lembrar, aqui é o parque da Ilha Grande, aqui tem onça, cópia, tem tudo. Cuidado, é um parque de preservação, tem aqui, tem aqui, tem aqui, não tem nada. Pula na água. Pula na água, vó. Pula na água, vó. Deixa eu pular. Vamos lá, vamos lá. Aê, está boa. Quero ganhar a percorça e melhorar. Vamos lá, vó. Vamos lá, vó. Se tiver onça, a gente grita. Meu, isso aqui é selvagem, o negócio é selvagem. E aí, Jorge, tem alguma lembrança aí, alguma coisa? Então, agora, preservação ambiental, o importante é sim. Agora é casa de todos nós, independente de onde que foi. Coupim, não vai ter noção de nada, olha onde é que eu jogava aqui, estava bem melhor, assim, de espaço, entendeu? Hoje está muito mais alvorizado. Então, assim, olha o tamanho do capricho de manibono. Tava olhando, é cupim. Ah, é cupim. Caramba, mano. O negócio aqui é mata mesmo. Gente, eu até ia subir o drone aqui, mas tem que... Aqui já virou selvagem mesmo. Vamos lá, vamos entrando aí que vocês estão ligados que eu entro. Mas, como eu te falei, aqui é o parque da Ilha Grande. A gente está entrando aqui sem guia, sem nada. Olha, qual é a explicação que eu tenho para dizer para vocês? Essa área aqui era uma ilha habitada, cheia de casa, chamava Ilha Mineira, como tem várias outras ilhas. Mas aí o Ibama, na década de 80, alguma coisa, proibiu e aí desabitou. Isso aqui deixou como um parque só para os animais mesmo. Iniciativa muito boa. Mas minha avó morava aqui, então a gente veio matar a saudade. Aí é da roça, vamos levar esse pão na bolsa, mãe. Vamos levar a limonada da ilha, tá vendo? Vamos levar a limonada da ilha. Depois, quando você vir, você pega, vó. Eu estou colhendo os frutos da ilha aqui ainda. Vá. Ah, nós vamos passar aqui, né? Vá. Você não quer tirar seu óculos? Vá comenta com a gente aí. O que que você lembra aqui da situação aqui? O que que você lembra aqui desse lugar? Desse momento? Não, do lugar. Como que aqui? Não, do lugar que eu lembro. Eu lembro que eu morei aqui. Era uma casa de dois andares. Célia, vamos lá. Não sei se eu vou encontrar essa casa aqui agora. E passamos momentos... Calça? Passamos momentos difíceis, mas também passamos momentos bons. Nós tínhamos um barco. Atravessava o rio a hora que queria. E com o tempo a gente mudou daqui e foi embora. É... Como é que eu... Ah, perdão. Você aqui, ó. Como tinha aula alguma coisa aqui? Como que é? Não, porque quando a gente chegou para aqui, eu já tinha meus filhos que precisavam de escola. Era muito difícil atravessar o rio. e tinha mais 27 crianças que não tinham aula. Aí eu fui na Prefeitura de Caraíma e falei para eles que eu tinha como dar aula aqui na minha casa, porque tinha minha filha que podia dar aula pelo menos até a quarta série. Aí o prefeito de Caraíma pegou e deu todos os... Como é que fala? Tudo que precisava com a sala de aula, o prefeito me forneceu. Até a merenda para os alunos, a felicinha, eu peguei e fazia merenda, dava os alunos. E a escola... A escola procedeu aqui por quatro anos. Ah... Sua casa é perto da Margem ou não? É na beirada do rio. Então vamos lá, vamos procurar então? Vamos procurar essa casa. Vamos lá, vambora. Vambora do gado, a casa é balançando pra caramba. Aí dormi no paiol, porque o paiol é a parte mais alta, né? No meio das formigas, aranhas... Vamos lá, vamos na mata que é aventuriana aqui, hein? Estamos procurando onde o vestígio da nossa casa, de antigamente, aqui na Ilha Mineira. Cuidado! Gente, o caminho aqui é mata selvagem. E eu caminho a camisa do cruzeiro. A mamãe aqui... A mãe é namoradora aqui, ela que devia saber o caminho. O pessoal falou que tem onça aqui, e é verdade, que o pai tem onça mesmo. Olha! Serra doida! Estou falando com vocês que aqui era praticamente uma cidade. E olha o que a natureza fez. Você não vê nenhum concreto, nenhum vestígio de casa, nada. Tudo sumiu. Virou natureza. Sabe que não tem passarinho mais aqui? Às vezes eu entrava no meio de mata aqui, só ouvir os passarinhos cantando. E não estou ouvindo mais, né? É, realmente, passarinho eu não estou ouvindo aqui, não. Tem um monte de bambu enorme. Onde que estão as abelhas? Olha a quadra aqui, olha. Olha a quadra aqui, olha. Olha a quadra aqui, olha. Ali tem caixa de abelha africana, hein? Olha lá, olha. Olha o pé de manga. Olha o pé de manga. Olha o pé de manga, é esse? Vamos lá. Toma cuidado. Toma cuidado. Mas aqui não tem o pé de nada. Isso aqui não tem o pé de nada. Não tem o pé de não? Isso aqui é antigo, hein? Não. O que eu quiser, minha bolsa tá aqui, ó. Irmão da ilha aqui. Olha lá o rio, ó. Cuidado com os espinhos aqui. Cuidado com o barranco. Espera a voz. É. Vamos embora, é perigo. Olha lá, o riozão Paraná. Mãe, depois pega. Cuidado com os espinhos. Quando você vinha nesse caminho aqui, era assim também? Quando você vinha nesse caminho, era assim também? Não, era assim também. Aqui era uma vila, né? Não, aqui era só uma peça. Mas já tá passando, não? Tem ainda mais? Não, pessoal, eu vou parar agora. O menino conhece quando dá aqui, aguarda aqui. Cuidado, vai. Vamos lá, só a aventura. O tanto de bosta que a gente achou aqui, ó. Não sei do que. Mas de algum bicho aqui, que... De algum bicho que frequenta aqui. Você vê que o negócio aqui é selvagem. A gente não encontra mais onde irá casa. Não tem vestígio, não tem nada. Tudo é mata, fechado. Epa, 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 epa. E o Jalisco tá se atrapelando ali. E eu também aqui. Epa, 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 epa. Nossa, a gente cansou, cansou mesmo. Vamos embora. Vamos dar um mergulhão aí pra gente ir embora, né? Não vou dar pra brincar? Não vou dar, né? Não vou dar um mergulhão. Vou dar um mergulhão na ilha pra você aqui. Já há quanto tempo aqui na ilha aqui? Quando meu pai chegou aqui eu tinha... Eu tinha 11 anos de idade. Toda a vida pescando e andando nessas ilhas eu perdi. Já viu muita gente passar por aqui já? Mais. Bastante. Vamos lá, Zé. Fala um pouquinho aí dessa experiência sua aqui como barriqueiro aqui. Dessas águas. Olha, é o seguinte. Quando nós mudamos pra cá, pra pôr de pra mar. Eu tinha 11 anos de idade. Hoje já tem mais de 60 anos. Aqui é uma experiência enorme na pescaria. Pegamos muito peixe aqui. Agora estamos aqui levando o pessoal pra praia, trazendo o pessoal pra pescar. É muita experiência. Já vimos muita capivara, muito bicho aqui. Securi, jacaré. Você mesmo já presenciou aqui, seu cunho aqui, já? Muito, já peguei na rua. Essas ilhas aqui, já teve morador? Como funcionou aqui? Essas ilhas aqui eram cheias de morador. Naquela época que morava aqui, ia bastante morador. Pelo menos era produtivo essas ilhas aqui. Plantava só, ele cantava tudo aqui, arroz, tudo, tudo, bastante porcos, galinha, tudo. Era muito produtivo. O que aconteceu assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu no governo, começou a brincar com o pessoal que não podia ficar mais. Não podia aguentar, não podia arrozar, não podia arrozar, não podia fazer nada. Aí o pessoal deixou. E está nesse jeito, isso daí. Pra tomar. Só tem capivara. Capivara tá tudo. Está aí. Tem turista, assim, pra vir visitar a ilha mesmo, ver animais, essas coisas? Não, tem bastante turista que vem pescar, eles passam na beira e vê os animais aí. Mas entrar dentro aí é muito pouco quem entra, porque é ruim andar aí dentro. Tá certo, Léo. Qual o seu contato aqui? Fala o seu celular pessoal que eu vim passear aqui no Camargo. Aqui é o Zé Pintado. E durar o bairro que você pinta, né? Tá bom, então. Porque o passeio vai ser bom, né? Vai, mas leva na praia. Leva no bairro na cabeça, né? Tá certo. Obrigadão, então, Zé. Vamos lá? Vai. É isso aí. Aqui é o bairro da região aqui, mais famoso aqui. E com certeza você vai ter o melhor passeio com ele aqui. Balneário de Porto Camargo. Pega a dica desse. Qual é o nome do irmão da Daísa? Pega a Daísa, pega lá. Oi. Firo do meu amigo Moisés. Eu estou aqui na ilha nesse momento conversando com o filho do Moisés. Eu gostaria muito de estivésse aqui, porque ele é meu amigo. Eu gosto muito dele. Lá de vez em quando ele vem aqui, às vezes a gente está com pressa aí. Nem dá pra se falar bem com ele, mas ele é uma pessoa que eu considero bastante. Lá em Porto Camargo lá, ele morou bastante tempo lá. Mas ia lá na casa dele assistir o jogo lá. Tinha uma televisãozinha transplagada. E botar uma fita, botar um papel brilhoso na frente, pra dar uma enganada. Que nós assistiu. Ô Moisés, você lembra daquele dia que nós assistiu? Atletico Mineiro e Framengo na sua casa. Que nós soltamos muito foguete. Ô Moisés, um abraço pra você. Você é muito meu amigo. Moisés, vai pra igreja. Vai na igreja, se é praia de Deus. E aceita Jesus como seu salvador. E você vai ver que peça que vai ser da sua vida. E o teu filho aqui, que está aqui. E eu te deixo essa mensagem. Jesus é maravilhoso. Jesus te ama. E tem obras maravilhosas na tua vida. Mas pra isso, daqui na igreja, ouvira a palavra. É isso. É isso. Não entendo. Eu frequento. Eu não tô entendendo aí, né? Eu frequento. Eu vou na pele do Terriana. Vai. 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 Pode? Por que você não desceu lá? Ah, por que eu desci e não desceu. Você só mora, hein? É, muito mato. Olha seu celular. Pode vir, vem, vem. Resgatando aqui, resgatando. Vai se descer, se descer, senhor Capivara, ali. É. Resgatando os ilhados aqui. Ilhados. É, é, é onde você morreu, né, moleque? Você tá reclamando? Mas já nos acostumou a casar o duque? Ah, tá reclamando o quê? Eu não vi mais essa criança. 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 Vocês pegaram minha borsa? Peguei. Peguei não, vossa. Deixou onde? Ficou junto, meu senhor. Ih, joelho. Acho que ficou na mata. Você não é sacrifício, né? Vambora, é bom. É isso aí. Pegamos os ilhados ali. Ezequiel, quer uma força aí? Não, não, não. Vamos lá, Ezequiel. Jogando no meio de uma ladeira aí, hein? O barco tá afundando aqui, Ezequiel? Vamos naufragar aqui. Ezequiel, fala no seu lugar aí. Amigo, o barco tá afundando. O barco tá afundando aqui, Ezequiel? O barco tá afundando aqui. E aí, o barco tá afundando aqui. Aqui é a boca. A boca. Vamos lá! E aí Vai na prêmio Vai na prêmio Vai na prêmio Vai na prêmio Olha lá, vai tem que ir tudo aqui Olha lá, vai Tem que ir aqui Tem que ir aqui Essa é minha boa linda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 Você acha que o rio é grande, mas ele não é tão grande assim que é secando. Tudo isso aqui é prainha, tem alguns trechos fundos, mas tudo isso aqui tá rosa, é prainha, olha o solzinho. Tudo isso aqui tem um metro mais ou menos, tem um metro pra um espaço, então sei lá se é efeito de natureza, se é o rio que é assim mesmo, mas tá bem raso, bem raso mesmo. Ei, vamos pro barranco mesmo. Tá cansado, capitão? Já, ele vai prender aqui, vou pegar o tijolinho estrangeiro. Vamos pra praia. Tá tudo de saudade mesmo? Só dos carros mesmo. Então vamo lá, vamo embora então. Tchau pra vocês. Vamo lá. Bora lá. Não dá não. Olha lá, tem um vinho lá. Esse perninho aqui, ó. Pô, essa parte você não me contou, pô. Pera aí, como é que é? Puxa se quer então. Vai cair. Assim, abre abaixo. Se tirar o manibeto, você tira a mão dele. Entendeu tudo, né? A bala já puxa ele, né? Eeeeeee! Ela sai sozinha. Ah? Ela sai sozinha. É melhor não. Não, não, não. Tô dando tanto bala. Tira a bala de novo, tira a mão da. Aí tá com. Ah tá, não. Só pra mim aprender, eu tô fazendo aqui. É um ensaio, é um ensaio. É um ensaio, é um ensaio. Par, par, par. Par, dá bastante. Aê, par. Vamo ver, Ezequiel. Ensina aí, Ezequiel. Aí, olha lá. De jeito, de jeito. Aprendeu aí? Aqueles paredões ali que vocês estão vendo, é coisa assim de pré-história. É muito rico ali, ó. Tanta questão de árvores, como a questão histórica. Muito antiga. Esse aqui é o paredão das Alaras, aqui do Parque da Ila Grande. Muito bom. Ainda, olha lá. O brilhante do Parque da Ásia. Ainda, olha lá. Aqui do Parque da Ila Grande, olha lá. Aqui é a única da Pesce, coa. Boa! 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 Ação! Boa! 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 É o Paredão aqui no Porto Canário. Paredão histórico. Estou vendo também muita vegetação. Então aqui o Rui também está chão, né? O Rui também está chão, né? Oi, o Rodrigo, você viu? O Rui também está chão. O Rui também está chão. O Rui também está chão. E assim a gente vai encerrando o nosso passeio definitivamente aqui no Parque da Ilha Grande e matando a saudade aqui de onde minha família morava, tá legal? Venha conhecer aqui o Balneário de Porto Camargo. Muito bom. Despedir aqui do Capitão aqui. E aí, e aí, Capitão, até mais então aí. Aqui é o nosso Capitão aqui. Capitão Ezequiel. Capitão Ezequiel aqui, comandante Ezequiel. Miloto profissional. E aí, comandante Ezequiel. Maravilhão. Maravilhão. Amém.